Lançamento do Alain, são dois contra um, lá vem Vasco, bola tocada no meio, chegada do Felipe Bastos, gol! É do Vasco, Felipe Bastos, o Vasco sai na frente num contra-ataque fulminante, chegou em superioridade numérica, Felipe Bastos, pela esquerda chegou chutando de primeira, veja mais uma vez, lançamento do Alain, lá vem Vasco na velocidade, bola tocada no meio, o Romulo chega a escorregar, Felipe Bastos bate no canto de Jefferson, Felipe Bastos, um para o Vasco, zero para o Botafogo, veja nesse momento, eram dois contra um, depois quatro contra três, Felipe Bastos, um a zero Vasco, Lédio Carmona! Contra-ataque perfeito, começando, belo passe, bela esticada do Alain, sem passes errados agora, a projeção do Werder Luiz no seu melhor, ao seu melhor estilo, como fez durante toda a Copa do Brasil, que o Vasco conquistou, e a conclusão do Felipe Bastos vindo de trás, um volante saindo para o jogo também, Vasco consegue encaixar o passe, não erra e faz o gol no momento que o Botafogo sufocava e era melhor. O Vasco permanece no ataque, passou pelo Dedé, agora quem força o contra-ataque, quem pensava no contra-ataque era o Botafogo, mas o Dedé fez grande jogada, grande lance, Romulo na esquerda, lá vem Vasco, condição legal, olha o cruzamento para a área, para o Dedé! GOOOOOOOL! É do Vasco! Dedé! Dedé iniciou a jogada! Dedé de cabeça, 2 para o Vasco, 0 para o Botafogo, Dedé, espetacular no lance, 2 a 0 Vasco, Lédio Carmona. É uma fase iluminada, a gente está vendo o gol agora por outro ângulo, ele rouba a bola e arma a jogada e vai completar como centroavante, a fase dele é iluminada, por isso que hoje ele é o maior ídolo da torcida do Vasco. Ele trabalha primeiro como defensor, rouba a bola, depois como armador, faz o passe, depois como centroavante, conclui de cabeça. Lindo gol de Dedé! Dedé de cabeça se antecipando a Cortez! Dedé comemora! O Vasco marca o segundo! Dedé! Vasco 2, Botafogo 0!